Música Saudações, você está assistindo a DEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica. Nós estamos há poucos dias para o final de ano. E a gente iniciou um debate no programa passado sobre os votos que a gente faz para o ano que está chegando, aquelas resoluções para o ano novo. E a gente não concluiu o assunto, nós vamos tentar fazer isso hoje. Hoje estamos eu e o Edivaldo, e nós vamos falar sobre essas promessas de fim de ano. Então, é uma tradição já de muitas religiões e de muitas culturas. O povo muçulmano, por exemplo, é no mês de maio. O povo judeu é entre setembro e outubro. O povo chinês é entre janeiro e fevereiro. A gente é entre dezembro e janeiro. E a gente costuma revisar o ano inteiro esse período que está se findando. A gente costuma olhar para ele de forma retrospectiva e de forma crítica, pesando as coisas que foram feitas, as coisas que nós deixamos de fazer. E fazemos resoluções para esse novo ciclo que começa. É uma tradição antiga, não é, Edivaldo? Com certeza. Alguém diz, o pensamento popular vai dizer que o Brasil só começa depois do carnaval, ou seja, depois de fevereiro. Depois do carnaval, o Brasil começa a andar. E é interessante que um país como o nosso, que tem tantos feriados e acabam sendo prolongados, e esse ano de 2021 parece que caiu numa data propícia para prolongar os feriados. e a condição que nós estamos vivendo. E a verdade é que nós precisamos planejar, nós precisamos ter propósitos, precisamos pensar os dias que nos é ofertado. Eu acho que cada dia é dia de planejar, é dia de agradecer ao Senhor, porque é uma oportunidade. Todo dia que você amanhece, Deus te dá saúde, você levanta, você tem aquele planejamento do dia, mas é claro que o final do ano nos remete ao planejamento anual. E a palavra do Senhor diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Alguém já disse isso. Então a gente precisa trilhar, ter um parâmetro, e isso é muito importante. Eu acho que o final do ano nos remete muito a isso, a planejar, a repensar o que eu poderia ter feito e não fiz, o que eu fiz e poderia ter feito com mais excelência. Então a gente pensa nesse sentido. E isso é cultural, em qualquer religião, em qualquer povo. Você falava no programa passado que isso remonta desde que há a concepção de sociedade, já existe isso, essa cultura de passagem. E é interessante a gente pensar isso à luz da palavra de Deus. Você me deu um insight aí de um provérbio, capítulo 27, o primeiro versículo do provérbio. O que a gente está vivendo agora é determinante para o que a gente vai viver amanhã. Por isso que a gente deve, sim, planejar, fazer planos, fazer projetos. Essas resoluções são muito bem-vindas e muito oportunas. Só que a gente não pode ser displicente. Vou emagrecer. Jesus falou isso através de uma parábola, quando ele fala de um homem que ele colocou no seu coração, altivez ao extremo de espírito, que ele derrubou os seus celeiros, fez celeiros maiores ainda, e a sua plantação realmente deu para encher todos os celeiros. Aí ele sentou e disse assim, alma, come, bebe e goza. Aí ele ouviu uma voz dizendo, louco, hoje pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será. Eu acho interessante que as pessoas, elas são muito voltadas a pedidos puramente humanos, puramente particulares, puramente egoístas. Alguns são até egoístas. A pessoa planeja muito olhando para si mesmo. Ah, eu vou passar na praia, vou dar sete pulinhos nas ondas. Mas o pedido em mente, normalmente, é só para si mesmo. Ele nunca pensa no seu estado espiritual, na sua condição espiritual. Não pensa no outro. O que eu posso fazer esse ano que vai iniciar para o outro? O que eu posso produzir de bom para que eu mude a sociedade que eu estou integrado? E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 15 e 22, que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheios. Então, eu tenho que me cercar, ainda que eu me planeje, eu tenho que me cercar de pessoas que vão sonhar comigo, que vão me ajudar a realizar aquilo que eu propus fazer este ano de 2022. Então, você precisa se cercar de pessoas que vão te motivar. Aí sim a motivação é interessante. Você está cercado de pessoas que vão te posicionar, vão te orientar para que os seus sonhos se realizem. Isso tocou num ponto que é muito interessante, é de fazer as coisas com consciência e olhar de comunidade, com senso de comunidade. E fazer com consciência envolve tudo o que você está fazendo. A gente deve buscar sentido nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala. Deve haver um sentido. Você falou aí dos sete pulinhos, por exemplo. É só um exemplo. É uma tradição que a gente estudou teologia. A gente não estudou ciência da religião, mas a teologia acaba dialogando com outras religiões. Essa é uma tradição que vem da Umbanda, do culto a Iemanjá. E no culto a Iemanjá, se tem essa tradição, que é no dia 2 de fevereiro, esse pessoal que cultua, que tem esse tipo de culto, eles vão à praia e mergulham sobre as sete ondas, dão sete pulos sobre as sete ondas e fazem sete pedidos. As sete orixás, que são as sete linhas da Umbanda. Então, cada pedido daquele, cada onda daquela, é para um orixá. Orixás que fala. Então, às vezes a gente pega essas coisas e assimila. Não há sentido no que a gente está fazendo, se a gente não pratica essa religião. Se eu não sou umbandista, por que eu vou fazer isso? Dar sete pulos sobre as sete ondas, fazendo sete pedidos? Não faz sentido. Aquilo ali faz parte de um culto. E assim, assimilar isso culturalmente, sem ter a mínima noção do que está fazendo, talvez seja até ofensivo. Eu não sei qual seria o termo adequado. Ainda que inocente, a pessoa faça isso na inocência, não tenha conhecimento do que aquilo significa realmente, por exemplo, ah, eu gosto de passar de branco. Qual o sentido do branco? Ah, eu gosto do vermelho, que é paixão, que é amor. Eu gosto do amarelo, que é riqueza. Então, esses símbolos não são muito cabíveis na visão cristã. O cristianismo, ainda que nele foi implantado o secretismo, mas o cristianismo raiz, vamos falar assim, o cristianismo primitivo... Mais ortodoxo. Mais ortodoxo. Ele é muito simples. Também tem seus símbolos, mas não se mistura. Mas não é assim. O cristianismo, de forma geral, é muito simples. Você chega numa igreja cristã, você não vê tantos adornos, a igreja evangélica cristã, protestante, não tem adorno nenhum. Assim, de criação humana, ainda que a arquitetura seja bacana, ainda que seja um local confortável, mas não há pontos de contato. Esse ponto de contato do cristianismo moderno, contemporâneo hoje, foi criado a partir da década de 80, onde vai entrar esse crentismo, tanto do judaísmo, quanto das culturas afro, vai entrando dentro do cristianismo e vai causando toda essa complexidade, de sal grosso, que são símbolos dos cultos afro, roupa branca, essas coisas que não eram oriundas do verdadeiro cristianismo. A igreja primitiva não precisava desses instrumentos, ou desses pontos de contato que alguém vai chamar, porque só o nome de Jesus, só a presença de Jesus era suficiente nas nossas reuniões. E eu acredito que, para que a gente tenha um ano todo aí, e o nosso planejamento aconteça, no ano inteiro, é só ter Jesus, que as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Essa própria tradição de usar branco na virada, isso também veio dos cultos afro, do culto a Iemanjá também, especificamente. Na década de 70, as pessoas iam passar a virada na praia de Copacabana, por exemplo, e era um lugar comum do culto a Iemanjá. Aí, na década de 70, Copacabana estava no auge, A Princesinha do Mar, muitos poemas, muitas músicas rodando o mundo afora, Antônio Jobim, Vinícius. Então, era um lugar conhecido mundialmente, Copacabana. E, assim, aqueles cultos acontecendo ali, a Iemanjá, que, segundo a tradição da Umbanda, é mãe de Exu, que, no sincretismo, é a própria imagem de Jesus. Então, aqueles cultos ali, na praia, todo mundo de branco, alguém chegou na praia e viu aquilo, achou bonito, vou passar o ano também de branco. Aí, colocou todo um simbolismo na coisa, que não faz parte da tradição cristã. Então, deixa cada tradição com os seus rituais. A gente não tem que adequar os rituais de outra tradição para nós. A gente não tem que assimilar essas coisas. A gente tem que olhar com respeito. Aquilo é alguém daquela religião prestando o seu culto. Então, a gente olha com respeito, mas sem assimilar, porque, para que vai ficar pegando emprestado outras culturas, né? Voltando para a nossa cultura e para os nossos costumes, nós que somos assembleanos, pentecostais, de forma geral, tem pessoas que a virada de ano para ela fica quase que anulada, quando, no culto, antes da meia-noite, ela não dobra o joelho e passa antes da meia-noite até os minutos iniciais do ano seguinte, no caso 2021 para 2022, se ela não passar de joelho, para ela não valeu. O ano não virou. Acaba também ser uma superstição. Ainda que a intenção dessa pessoa é boa, que ela quer passar a virada do ano conversando com Deus, alguns fazem projetos, escrevem, eu não vejo nada demais você escrever, fazer um plano para o ano 2022, não que aquilo seja um instrumento para que você realmente faça aquilo na intenção de que aquilo aconteça, mas na intenção de um planejamento. Tudo bem, você leva a igreja, você ora por aquilo, tudo bem, mas só não pode virar uma questão de tradição, uma questão como se eu não fizesse aquilo, as coisas que eu quero que aconteçam não vai acontecer, porque não é assim. Porque senão a gente cai no mesmo erro de outras crentizes e de outros movimentos que são similar a nós, então a gente tem que tomar esse cuidado também, desses costumes que nós temos que são costumes bons, mas que não pode virar também dogmas, pode virar doutrina, tem que ser assim, se não for assim não está certo. Por isso a gente está discutindo isso aqui, é uma discussão boa, a gente não está aqui para dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, mas a gente está aqui discutindo o sentido das coisas, a gente precisa prestar culto racional, o nosso culto a Deus, o culto cristão, deve ser um culto racional, até o amém que eu digo no culto, eu devo saber o sentido daquilo, qual é o significado, tem gente que diz amém, diz aleluia, diz maranata, e não faz a mínima ideia do significado, de qual é o real sentido dessas palavras, e assim, isso não é bacana, o culto cristão deve ser um culto racional, então é por isso que a gente está discutindo essas coisas, não para apontar caminhos, nem para definir dogmas e ortodoxia, nada disso, a gente está discutindo, mas textos que a gente traz aqui, como esse de Provérbios 27, mostra a necessidade de planejar, fazer as coisas com entendimento, mostra essa realidade de que as coisas acontecem no nosso amanhã por causa da atitude que nós temos hoje, Provérbios 27.1 é uma realidade, o que eu estou fazendo agora, está construindo o que vai ser amanhã na minha vida, eu estou construindo o meu amanhã agora, então eu posso projetar para daqui um ano, para daqui dez anos, fazer os projetos, mas se eu não agir agora, para chegar lá nesses alvos que eu determinei, não vai acontecer. Alguém diz que uma caminhada longa, ela sempre vai começar com o primeiro passo, da mesma forma uma caminhada curta, então precisa dar o primeiro passo, o primeiro passo é você começar a pensar, eu acho que tudo ele nasce na mente, na nossa mente, a gente sonha, a gente pensa, a gente planeja, e a gente tem que executar, tem que fazer, e tudo começa com o primeiro passo, você que talvez está aí nos acompanhando, ficou muito frustrado no ano de 2019, ficou muito frustrado com o ano de 2020, comece agora em que as oportunidades, que as portas estão se abrindo, a caminhar esse 2022, para que as coisas aconteçam de fato na sua vida, então eu acho que a gente precisa, esses três anos que passaram, não foram anos bons, mas esse ano 2022 tudo indica que as coisas vão melhorar e a gente crê nisso, e a gente pede ao senhor isso, então comece a caminhar, comece a dar os primeiros passos para todos os seus projetos. É isso aí, vamos começar a construir o 2022 agora, a gente precisa fazer uma pausa, mas a gente já volta, não sai daí. Olá a todos, hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós, e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol, geralmente a gente ajuda em média de 40, 45 famílias, nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas, e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês, vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias, lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas, porque passou. Ó, é Natal, uma data importante, a gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Voltamos com o Conexão Teológica. Nós estamos falando sobre as resoluções que a gente faz no final do ano, para o ano que está vindo. E a gente terminou o primeiro bloco dizendo da necessidade de construir agora o que a gente está visando lá. quer dizer que não é garantia de que vai acontecer eu escrever vou 2022 vou emagrecer vou economizar vou fazer dieta não adianta escrever isso aí não é garantia de que vai acontecer de que eu vou emagrecer de que eu vou economizar não adianta dar sete pulinhos nas sete ondas fazer sete promessas não adianta passar a virar de branco isso não vai garantir que essas coisas vão acontecer o que vai garantir a minha postura diante da vida o branco não vai garantir que eu tenha paz o amarelo não vai garantir que eu tenha riquezas o vermelho não vai garantir que eu tenha amores paixões então é mais uma atitude do que uma crentice não adianta você ter crentice e não ter atitudes então eu acho que o que faz a diferença na vida de qualquer pessoa independente da sua crença é as suas ações tem muitas pessoas aí que talvez não tenham conhecimento cristão mas tem muitas ações cristãs é natural no cristão ter essas ações eu fico pensando quando a Bíblia fala de Cornélio um homem que Deus ouvia as suas orações mas não tinha conhecimento de Cristo mas ele orava ele era um homem que chamou a atenção de Deus a ponto de Deus enviar os seus apóstolos os seus discípulos lá para fazer conhecido de Cornélio então eu penso que nós quanto cristão temos que ter essas atitudes que vão melhorar a vida que vão transformar a vida porque na contramão disso nós falávamos no outro programa sobre a questão dos planos malignos Eclesiastes 8.11 diz assim quando os crimes não são castigados logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal então da mesma forma que nós estamos aí incentivando vocês a fazerem planos projetos para sua própria vida para que as coisas realmente fluam existe muitas pessoas maquinando o mal planejando o mal para 2022 estão começando agora intenções ruins em uma época então que o ser humano está e isso é até bíblico o amor tem esfriado muito e a gente percebe que a maldade humana chega a ponto daquilo que falou lá na época de Noé onde as pessoas eram más onde as gerações só faziam mal então a gente percebe que isso vai caminhando também para a nossa humanidade é uma geração que Deus olhou e só achou um justo alguém praticando o bem isso mostra para nós a urgência de não só planejar mas praticar o bem olha Cornélio Cornélio é um homem sem religião ele não tem uma comunidade de fé mas ele é um homem que teme a Deus que faz o bem ele já tem a prática sem fazer parte de uma comunidade religiosa então por que que Deus manda os cristãos ir até Cornélio para apresentar a verdade para ele e trazer ele para a comunidade porque ele vai ser útil para a comunidade ele já é um homem temente a Deus sem praticar uma religião formal então ele vai ser útil para quem pratica essa religião formal porque ele vai ser modelo para alguns ele vai aprender também no meio dessa comunidade então há muitas pessoas assim hoje que estão isoladas fazendo o bem sozinhos não fazem ideia de que podem se juntar a outras pessoas para fazer o bem junto que aí há um mistério nessa unidade de forças para o bem que é muito forte na escritura quando duas pessoas se juntam para fazer o bem o poder delas cresce assim como se você tivesse um poder cinco e eu tivesse um poder cinco aí a gente junta para fazer o bem é um poder cinquenta porque Deus parece que multiplica as forças quando a gente resolve fazer as coisas em união em unidade então é muito bacana essa história de Cornélio que você trouxe aí e é interessante porque a gente percebeu o que que a negatividade ela causa a pandemia mostrou muito isso não vamos investir porque é época de pandemia e todo mundo parou de investir não vamos comprar porque não há por que comprar porque todo mundo parou de comprar e a gente vê o prejuízo que isso causou para a nossa nação quem sofre com isso somos nós todos nós em especial os menos favorecidos porque já vivem uma dificuldade natural da vida deles é claro e com essa diminuição de circulação de riquezas de dinheiro de possibilidades de se ganhar dinheiro menos produção menos produção desemprego a desigualdade social cresceu muito a inflação a inflação enchou mais ainda então o que a gente pensa a gente pensa que é uma época de fazer bons planos e há um castigo também para quem faz planos maus Isaías 29,15 diz assim ai daqueles que descem as profundezas para esconder seus planos do Senhor que agem nas trevas e pensam quem é que nos vê quem ficará sabendo assim como Deus fica sabendo dos planos bons de qualquer ser humano porque fazer a bondade é coisa inerente é oriunda do coração de Deus porque Deus é bom nós temos bondade nós praticamos a bondade mas Deus na sua essência é bom Deus é amor nós com esse atributo comunicável de Deus nós praticamos a bondade e Deus sabe quem pratica a bondade mas Deus também sabe quem pratica as coisas ruins Deus não fica inerso sem saber quem faz maldade e um dia Deus vai retribuir a maldade de todos e é interessante a lei do retorno que quando você produz coisas boas essas coisas boas voltam para você da mesma forma também que quando você produz coisas más isso também reflete em você a gente precisa pensar nisso pensar que é um ano de que a gente está aí pronto para ser boca de Deus fazer o bem sem olhar a quem fazer com que as pessoas independente de religião de raça de qualquer coisa que essa pessoa tenha a gente vai disseminar o bem nesse ano de 2022 isso aí é bacana a gente deve então uma coisa que é boa da gente fazer no final do ano já que está terminando um ciclo e começando o outro é se juntar para fazer o bem se juntar para o bem para planejar o bem para fazer o bem uma coisa que a gente falou que há tradições que não não é conveniente a gente assimilar porque são tradições próprias de um povo que e assim às vezes são tradições milenares que faz sentido para aquele povo e fora isso há outras tradições que valem a pena a gente assimilar uma dessas por exemplo é essa tradição de se juntar juntar família amigos para passar esse momento juntos ou até comunidades religiões é muito comum no nosso meio assembleiano juntar a comunidade inteira e passar em oração em canto é um culto prolongado normalmente começa às nove termina logo depois às vinte e duas quase que a gente vai sair da igreja na primeira hora do ano seguinte a uma hora da manhã é interessante e ali há algumas brincadeiras algumas confraternizações há os louvores tem algo para a gente sentar à mesa comer testemunhos isso edifica muito a gente você chegar no final do ano e alguém testemunhar alguém chegar ali com coração grato a Deus nós chegamos e a gente sentiu muita ausência disso como eu disse eu espero que tudo indica que vai poder se fazer esse ajuntamento de pessoas no final do ano isso é importantíssimo para a nossa vida alguém diz assim eu não gosto do natal eu não gosto do ano novo eu não gosto do final do ano porque as pessoas tudo ficam sensíveis já imaginou se não tivesse um período para que as pessoas ficassem sensíveis ah não no natal todo mundo é bonzinho é claro que nós estamos dizendo que isso tem que ser um comportamento anual constante constante na nossa vida mas é claro que isso aflora no natal aquela sensibilidade de atender um vizinho que está passando necessidade aquela necessidade de se fazer uma cesta especial para quem está em vulnerabilidade social essas coisas tem que ser do dia a dia mas o natal por ser essa data onde as pessoas estão mais reflexivas mais reflexivas mais pensativas ele nos remete a isso mesmo a fazer coisas boas mais sentimental mais sentimental a fazer coisas boas então é um momento propício para se ajuntar e fazer o bem é um momento propício já que estamos mais sentimentais mais pensativos do bem quem sabe não é uma época propícia para começar um novo hábito e fazer disso uma trajetória inteira você falou aí de levar cesta básica aos menos favorecidos quem sabe isso se torna um hábito você faz isso todo mês é um momento propício para criar um hábito novo saudável no final do ano você pode fazer dez mas quem sabe você pode fazer isso uma vez por mês uma só isso vai mudar a vida de alguém isso vai tocar alguém porque no momento em que eu me dou para alguém ele vai se sentir importante alguém se preocupa comigo alguém acredita em mim eu acho que esse ano 2022 são anos de oportunidades oportunidades para fazer a diferença e é um tipo de investimento que é muito compensatório investir em pessoas é muito compensatório o que Jesus fez esse é o princípio de Jesus o único investimento que Jesus fez na terra foi em pessoas deixou seu legado através de pessoas aí isso isso lembra uma tradição que foi incorporada no final de ano que é o Réveillon é uma tradição que era da nobreza francesa não tinha data específica de vez em quando os nobres se reuniam para fazer um acordo para fechar um acordo comercial ou para começar alguma coisa nova até a própria palavra Réveillon vem do verbo Réveiller que é aceitar acordar então é uma tradição boa que foi incorporada ao final de ano já que o final de ano é o despertar de um novo ciclo de um novo ano um período está se encerrando está despertando o outro a palavra Réveillon remete a isso então é é é uma tradição que foi incorporada que foi muito bom ter sido incorporada são coisas boas a gente pensa que a gente falou de algumas aqui que não são tão bacanas de ficar incorporando mas essa aí é uma é uma tradição boa né porque está todo mundo junto né confraternizando trocando ideia né trocando experiências felizes alegres né está todo mundo alegre no Réveillon você não vê ninguém assim cabisbaixo é porque aquele sentimento ainda que o ano tenha sido ruim aquele sentimento a gente venceu que você ainda tem oportunidade de fazer com que esse outro ano que nasce seja melhor já nos remete a uma esperança e eu acho que a esperança é que movimenta o ser humano né é você ter uma possibilidade de melhorar e para mim encerrar Provérbios 20 e 18 ele diz assim os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai a guerra precisa de orientação então eu vejo os planos como uma batalha de guerra né eu vejo o planejamento como uma guerra e numa guerra você precisa estar com as armas certas né então eu entendo que nós precisamos é estar planejando mas viver para a guerra né alguém disse que quem quer paz tem que estar preparado para a guerra então quando eu faço planos eu tenho que estar preparado também para os embates que esses planos vão me fazer ter que enfrentar então que o ano de 2022 seja um ano né repleto aí de todos os planos sejam realizados que tudo aquilo que você fizer seja para a glória de Deus e que a bênção de Deus esteja com você esses 365 dias aí é isso aí nós vamos vencer em 2022 né querendo Deus e a gente vai vencer se a gente tiver uma postura ativa né diante dos projetos que a gente faz né para esse ano que está vindo tem aquele sujeito que está todo mundo fazendo planos as metas para 2022 e ele a meta dele é em 2023 minha vida vai dar certo porque 2022 está muito em cima né tem esse sujeito que leva a vida assim vai postergando as coisas vai jogando tudo para frente vai empurrando tudo com a barriga né aí você você encontra com esse sujeito daqui a 20 anos ele está com a mesma vidinha do mesmo jeito da mesma né a mesma situação então é por isso porque vai sempre jogando para frente né que a gente faça as nossas resoluções né que a gente saiba pesar as coisas né como foi o ano que terminou e fazer esses projetos para o ano que se inicia e que a gente tome posturas ativas diante desses projetos para que a coisa funcione né que a gente comece a construir o nosso 2022 agora né no hoje e eu encerro com o texto de Zacarias né capítulo 8 verso 16 17 diante de tudo que a gente disse aqui né é um texto propício eis o que devem fazer né diz o Senhor falem somente a verdade uns com os outros julguem retamente em seus tribunais e não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo é uma é uma passagem muito propícia para momentos como esse que o seu 2022 seja abençoado né que você tenha muitas vitórias e que seus planos venham a ser é a ter sucesso né para a glória de Deus felicidades para você continue sempre nos prestigiando com a sua audiência e até o nosso próximo encontro hoje eu tenho uma palavra para você palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração salmista certa vez ele escreveu este é o dia que fez o Senhor regozijemo-nos e alegremo-nos nele às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida tempos difíceis que nos leva talvez a pensar em desanimar mas deixa eu dizer uma coisa para você este é o dia em que o Senhor fez para você dia de alegrarmos dia de regozijarmos na presença do Senhor nós precisamos viver um dia de cada vez precisamos nos colocar à disposição do dia que Deus fez para nós e procurar viver da melhor forma possível dentro da palavra de Deus vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações o dia de ontem passou o dia de hoje é o que Deus fez por nós agora o dia de amanhã é uma expectativa para cada um de nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã mas o nosso Deus o nosso Criador aquele que cuida de nós Ele tem um dia especial para nós e esse dia Ele propõe para nós e é o dia de hoje o dia de vivermos para Cristo e a Bíblia vai dizer para nós que a nossa vida é como uma fumaça que passa é muito rápido e nós precisamos viver intensamente para Cristo e isso que Ele quer propor para o nosso coração que nós tenhamos uma vida ou melhor um dia na presença um dia de cada vez na presença do Senhor andando sempre em retidão buscando de Deus a paz a alegria que só Ele pode proporcionar para os nossos corações eu quero aqui nesse momento trazer para você esta palavra que de conforto para o seu coração dizer para você que o dia de amanhã é apenas uma expectativa nós não sabemos o que vai vir amanhã mas o dia de hoje o dia que o Senhor fez a própria palavra de Deus diz para nós que nós devemos alegrarmos e vivermos esse dia intensamente alegre satisfeito na presença do Senhor porque é o dia que o Senhor fez é o dia que o Senhor se colocou à disposição para nós vivermos e nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã nos colocarmos sempre em questionamento conosco mesmo como está sendo a nossa vida como está sendo o nosso dia como está sendo a nossa vida diante de Deus para que nós possamos valorizar o dia de hoje e dizer sempre no nosso coração que nós estamos aguardando o melhor de Deus e eu quero dizer para você o melhor de Deus está todos os dias à nossa disposição e nós precisamos buscar de Deus esse melhor que nós possamos viver o dia de hoje o dia que passou é um dia que não volta mais e o de amanhã é uma expectativa e nós precisamos estar sempre prontos para servir ao Senhor e esperar ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja que Deus te abençoe que Deus possa encher o seu coração de alegria e não esqueça dessa palavra o dia que Deus fez é o dia de hoje então viva viva intensamente com alegria no seu coração Deus te abençoe cobre-me com tuas mãos com poder vem me esconder Senhor se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei sobre as águas tu também és rei descansarei pois sei que és Deus minha alma está segura em ti sabes bem que em Cristo que em Cristo firme estás se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei sobre as águas tu também és rei descansarei descansarei pois sei que és Deus se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei sobre as águas tu também és Deus descansarei pois sei que és Deus descansarei pois sei que és Deus descansarei pois sei pois sei que és Deus que és Deus que és Deus que és Deus